Oi pessoal, hoje a gente está aqui fazendo o momento da arte. Vai precisar de pincéis, aqui tem muito, de folhas, de tintas e muita criatividade. E também eu tenho mais convidados. Vamos, vamos, vamos. Quem quer mais? Vamos. Não tem mais ninguém. Ah, é. O convidado que é meu irmão, Samuel. Ele também vai pintar conosco. Vamos lá. Sabe qual a tinta fofa que eu gostei mais? Brilhante é essa? Por favor, o pano. Música 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 O melhor foi ser com essa cor brilhante, magnífica que eu acho, olha. Vermelho, 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 brilhante. Eu vou tomar muito cuidado porque a minha mãe gostou muito, que estava estúpida aqui, olha. Só para ver. Música Vou cortar de dois ao e vez com a faca. Música 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 Pronto. Agora eu vou... Música Pronto. Música Tô sentindo o cheiro que mais é o preto! Olha aqui ó, olha o cabelão desse lado Cabelo comprido? Uhum Vou fazer uma borboleta Pronto, é que ela é meio gigante porque não dá pra controlar Não quero Ih Caramba, o que Samuel? Música Samuel faz alguma coisa tipo Mais alguma coisa que Deus criou tipo a gente, tipo pessoas Música Essa borboleta ficou um pouco exagerada Música 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 Estamos usando a nossa criatividade Música Eu sempre consigo Música 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 Música